O primeiro assunto de hoje, nós vamos mostrar que nos últimos 20 anos, o número de mulheres acima dos 60 anos praticamente dobrou no estado de São Paulo. Um reflexo do aumento da expectativa de vida, o que é bom. E olha, a maioria dessas mulheres tem uma vida bem ativa. Quem vê a Cris dando aula de yoga aos 70 anos, nem imagina que a formação na atividade só veio aos 60. Fui adquirir a formação, apesar de já ter feito yoga há muitos anos, mas foi o que marcou. E até hoje eu estou na prática do yoga, maravilhosa. Além da terapia, a Cris também é empresária e nem pensa em parar. Se você tem essa energia e você tem essa vontade, esse desejo de transformação, você vai, você nem lembra de sua idade. Isso é super importante, você está bem com você, ok. Segundo o levantamento da Fundação SEAD, o número de mulheres com 60 anos ou mais em 2023 deve atingir a marca de 4 milhões e 300 mil, representando somente no estado de São Paulo 18,5% da população feminina. Número que dobrou nos últimos 20 anos, quando elas representavam quase 10% da população. Numericamente, as idosas superam em 32% a população idosa masculina, sendo 132 mulheres com 60 anos ou mais, para cada 100 homens na mesma faixa etária. No estado, Presidente Prudente e Rio Preto aparecem com as maiores proporções de idosas, com 22% da população feminina, seguidas por Aracatuba, Marília e Barretos, com 21%. Com o avanço da idade, os cuidados com saúde e qualidade de vida precisam ser redobrados. Depois que a mulher entra na menopausa, vem o climatério. Aí predispõe aquele aumento de gordura abdominal, que vem a propensão da hipertensão, da diabetes e da osteoporose, que são as doenças mais comuns nessa faixa etária. Fazer atividade física, três vezes na semana seria ideal, principalmente musculação. Contato social, ter amigos, fazer uma atividade voluntária, ter um contato grande com a família. Mas isso não deve ser empecilho para essa população, que ainda tem muito a conquistar. Hoje a medicina está muito mais avançada, as pessoas estão vivendo mais, tem mais tratamentos, tem mais prevenções, está tudo melhor.